Black Mirror começou lá em 2011 como uma produção relativamente modesta do Channel 4 Inglês. Três episódios na primeira temporada, quatro episódios na segunda. Aquela economia característica da televisão britânica. Mas à medida que a série começou a ser distribuída para outros países, ela foi virando um fenômeno. É o que acontece quando uma ficção científica consegue tocar em um nervo exposto. E que nervo é esse? Quando a gente está numa fase de mudança muito rápida e intensa, muito vertiginosa até, uma mudança de parâmetros mesmo no mundo, a gente imediatamente começa a imaginar que futuro vai se projetar a partir desse presente. E é isso que o Charlie Brooker, o criador de Black Mirror, fez como talvez ninguém tenha feito da mesma maneira que ele na última década. Todas as histórias, principalmente nas três primeiras temporadas, vamos dizer aí, fazem o seguinte. Parece que a gente deu só um passo em direção ao futuro, que a gente está num futuro muito próximo. Mas nesse passo, que distância a gente cobriu? Como são imensas as consequências de coisas que a gente pode até achar banais no começo delas, como as redes sociais e como as repercussões delas são incalculáveis. Para mim, Black Mirror sempre está no melhor quando o Charlie Brooker consegue materializar esse pesadelo próximo. Uma sexta temporada de Black Mirror vai estrear agora no final dessa semana. A gente tem cinco. A partir da terceira temporada, a produção foi assumida pela Netflix, com um investimento de recursos de produção bem maior do que a série tinha até então. Mas não necessariamente com resultados criativos, com o impacto, com aquele poder devastador que Black Mirror teve no começo. Eu não sei o que vem pela frente nessa sexta temporada, os episódios não foram adiantados para a imprensa, mas eu resolvi fazer um apanhado dos meus episódios preferidos das temporadas 1 a 5. Aliás, para ser mais precisa, eu estou dizendo 1 a 5, mas é 1 a 4, porque eu não incluí nenhum episódio da quinta temporada nessa seleção. Eu, pessoalmente, acho que ela ficou muito a dever. Pessoal, ninguém sabe exatamente que caro o futuro vai ter, mas isso não significa que a gente não deva e possa se preparar para ele. E na Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, ou EBAC, junho é o mês da virada. Você acha que seu futuro está em software, em audiovisual ou em games, por exemplo? Pois neste mês, a EBAC está com descontos de até 60% em todos os mais de 150 cursos que ela oferece. Sempre totalmente online, para você editar o tempo e o ritmo, e sempre com o apoio e a supervisão individuais de um tutor. Em alguns dos cursos, como o de analista de dados, a EBAC da garantia de emprego. E essa é uma área em que o salário médio pode chegar a R$ 8 mil. Visite o site da EBAC no link que você encontra na descrição deste vídeo, conheça os descontos da promoção junho da virada e ganhe um desconto adicional de R$ 200, aplicando o cupom BOSCOVIDUZENTO. E agora, de volta a Black Mirror. E eu vou começar com o episódio número 1 da primeira temporada, o Hino Nacional, ou National Anthem, porque ele é um desses episódios que fazem uma série começar enfiando o pé na porta. O Rory Kinnear, esse grande ator, faz o papel do primeiro-ministro inglês, que acorda, certo dia, com uma notícia terrível. Uma princesa da família real britânica, uma princesa adorada pela multidão, foi sequestrada. Em vez de resgate, o que o sequestrador quer é que o primeiro-ministro cometa um ato de uma obscenidade impronunciável, ao vivo, sem cortes. Se o primeiro-ministro não acatar a exigência dele, ele vai matar a princesa, é o que o sequestrador diz. A exigência do sequestrador é tão grotesca que, de início, a opinião pública toda está do lado do primeiro-ministro. Não, ninguém pode, ninguém deve se submeter a uma insanidade dessas. Mas, a certa altura, o sequestrador faz algo que faz com que a opinião vire. Twitter pega fogo, todo mundo quer que o primeiro-ministro faça o que tem que ser feito. O Charlie Brooker bolou esse episódio 12 anos atrás. O Twitter estava começando a virar a força que ele iria se tornar. E, no entanto, ele pega de maneira formidável essa massa de opinião que se vira contra uma pessoa e essa manipulação da rede social como um instrumento de humilhação. Afinal, não só é devastador, como ao contrário de tudo que aconteceu no episódio até ali, ele acontece numa chave muito íntima. E é nessa chave também que transcorre tudo o que acontece em outro dos meus episódios favoritos, também da primeira temporada, The Entire History of You. Esse é assim, o sujeito foi numa entrevista de emprego de manhã, deu ruim na entrevista, não foi legal, volta para a cidade dele, há tempo de um jantar com os amigos da mulher dele, uma turma que ele não conhece muito bem, ele está se sentindo super mal e, assim que ele chegar na casa, ele acha que está rolando um clima entre a mulher dele e um velho amigo dela que ele não conhecia. Os convidados do jantar são uns chatos, a conversa é péssima. E, o tempo todo, ele está lá, encanado com o que ele viu. E não é só o que ele viu, é que ele pode ver e rever e rever. Nesse episódio, todas as pessoas usam uma espécie de lente nos olhos que grava tudo que a pessoa está vendo. E você pode acessar qualquer memória sua que esteja gravada ali, não importa quão antiga ela seja. E esse casal, no final da noite, quando chega em casa e começa a briga, vai pisar e repisar e pisar de novo e repisar mais uma vez tudo o que aconteceu nas horas anteriores e muito tempo atrás. Imagine se em cada briga que você tivesse com alguém, as duas pessoas pudessem rever tudo e comparar pontos de vista ali documentados. É uma descida ao inferno. A segunda temporada tem episódios muito bons, mas tem um que é formidável e que resume tudo o que foi abordado nos episódios anteriores. Resume conceitualmente. É o episódio que se chama White Christmas ou Natal Branco. A gente tem dois sujeitos, o Jon Hamm e o Ralph Spawn, que estão num posto avançado, em algum lugar distante, no qual eles trabalham. É Natal, está frio lá fora, e o Jon Hamm começa a puxar, conversa com o Ralph Spawn, que é um cara que quase não fala com ele. Dessa conversa que vai começar, vão surgir três histórias interligadas. Cada uma das três vai levar um conceito que é muito comum na vida da gente ao extremo lógico dele. O conceito de Life Coach, ou no caso aqui, um cara que treina um sujeito em tempo real para paquerar. O conceito de bloquear alguém, que vai muito, muito, muito além do que a gente imagina que seja possível hoje. E, finalmente, o conceito do cookie. Sabe aquela mensagenzinha cheia de informação que é enviada quando você acessa um site? Bom, aqui eles desenvolveram o cookie ao tal ponto que ele pode ser uma cópia digital da consciência de uma pessoa aprisionada dentro de um ovinho. Você pode pensar, bom, o que está lá dentro é código, é 0110. Mas esse código sente, sofre, do mesmo jeito que uma pessoa real. Eu arrisco dizer que na maneira como ele é escrito e na maneira como ele é conduzido, Natal Branco é, talvez, o melhor de todos os episódios de Black Mirror. Da terceira temporada, eu começo escolhendo Hated in the Nation, ou Ódio na Nação, que tem uma pegada muito parecida com aquele episódio do Primeiro Ministro. A Kelly MacDonald, ótima atriz, é uma detetive de homicídios que está investigando uma série de assassinatos. As vítimas são pessoas que estavam sofrendo o maior hate nas redes naquele momento. Eu não sei como o Charlie Brooker conseguiu fazer isso, mas ele costurou, no modo como as pessoas são assassinadas, uma crise ambiental que é muito real, muito grave, que é a diminuição da população de abelhas. E esses assassinatos podem ser mera coincidência ou podem estar ligados a uma hashtag que anda circulando, que é morte a fulano ou morte a fulana. Quanto mais a Kelly MacDonald e a colega dela investigam, mais funda fica a toca desse coelho e mais chocante fica tudo. Também da terceira temporada, tem outro episódio que eu adoro, porque ele tem uma pegada cômica ali na medida certa. É o episódio chamado Nose Dive, ou Queda Livre. A Bryce Dallas Howard, que está super bem aqui, é uma moça que sofre de ansiedade social aguda. Ela trabalha no escritório e a obsessão dela é melhorar a nota dela. Que nota é essa? Aqui a gente passou do like, do dislike, para uma coisa muito mais opressiva. Qualquer interação social, você esbarra com alguém na rua, você compra um café no bar, você diz bom dia, ou boa tarde, ou até logo para alguém, todo mundo se dá a nota o tempo todo. A nota vai de zero a cinco, a média é calculada o tempo todo em tempo real, e ela é assustadoramente pública. Por causa daquelas lentes que todo mundo usa no olho, assim que você olha para uma pessoa, você já vê a nota dela pendurada nela. E a obsessão dessa moça que comece o episódio com uma média 4.2, uma média muito respeitável, aliás, é conseguir uma nota maior. Porque isso vai trazer inúmeras vantagens para ela. E é claro que nada, mas nada, nada mesmo vai sair como ela planejou. Se quase todos os episódios de Black Mirror tocam nesse tema da tecnologia, não como uma criadora, uma provocadora, mas como uma potencializadora dos piores instintos e das maiores fraquezas da natureza humana, Hang the DJ, da quarta temporada, mostra como isso pode ser introjetado, como a gente pode absorver isso ao ponto em que a gente deixa de ter vontade própria. O título Hang the DJ, lógico, é tirado de uma música dos Smiths. E esse episódio trata de um serviço de dating que é coisa que nem o grande irmão sonharia. O sistema deu um match para a Georgina Campbell e para o Joe Cole e eles vão ao primeiro encontro jantar num restaurante. De cara, eles olham um para o outro e sabem que ali está a pessoa que eles estão procurando. Mas o sistema, que coordena tudo, diz que ele só tem algumas horas juntos. Se você desobedece o sistema, ele manda você para lá fora. Eles nem sabem o que é isso, mas eles têm pavor de imaginar. E daí o sistema começa a achar pares para eles. Pessoas que eles não curtem mesmo. Daí um dia eles se encontram de novo e... Não vou contar. Mas é bárbara essa ideia das pessoas obedecerem um sistema operacional contra toda a vontade delas, contra tudo que elas sabem que é certo. Essa foi a minha seleção dos episódios de Black Mirror disponíveis até aqui. Eu espero que nessa sexta temporada que vai estrear, são cinco histórias no total, o Charlie Brooker consiga recuperar não só o ímpeto dele, mas também essa capacidade que ele demonstra nesses episódios de ir direto à raiz do problema. Ou o que é mais difícil ainda, entender qual é a raiz do problema. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, inscrevam-se no canal e cliquem no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.